Olha esse casal amigo, amigo e querido, é Margarete Monteiro, diretora do Liceu de Humanidade de Campos e Douglas Jay, diretor do Ibeu. Festa, quer dizer, a Folha da Manhã só para proporcionar essa tarde, noite e festivo, reunindo o naipe, posso dizer, da sociedade campista. É um grande prazer, Ronaldinho, estar aqui nessa festa e contando as novidades para você, né? Ah, lógico, você sabe que o passo a passo, o telespectador é antenadíssimo, fala, Ronaldinho, é a coluna social eletrônica, assim, antenada, antenada. E eu quero saber dessas informações já, já. É uma festa que não tem nem palavras para dizer, né, que reúne amigos, né, de velhos tempos e com certeza novos amigos também. Mas eu vou deixar a Margarete falar, é, falar mais. Novidades, né? Então, olha só, uma delas, ela foi na, foi dia 5 ou foi dia 6, o título de Cidadã Campista? Foi dia 5, na sexta-feira, que eu recebi o título de Cidadã Campista. Eu estou muito feliz porque é uma cidade que me acolheu e eu me sinto muito bem nessa cidade. Cidade Campos, a cidade que tem novidades, que a gente se sente bem, se sente em casa. É uma, é uma, é uma cidade, não é cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, né, mas é a nossa cidade, Cidade Campos. Mas, olha, não é por ser você minha amiga, não, mas eu acho que é merecida a homenagem, sabia? Porque pelo belíssimo trabalho, lógico, pessoa que é, né, você é, mas pelo belo trabalho, com afim, com competência, credibilidade à frente do Liceu de Humanidades. Não é não, Douglas, você concorda? Com certeza. Não é? Sim, ela é maravilhosa. Opa, nossa senhora. Eita, 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 agora que a outra novidade é, outubro tem casório. É isso mesmo, Margarete? É isso mesmo. Dia 22 de outubro, a gente tá reafirmando o nosso amor, né? Um amor que aconteceu quando eu tinha 17 anos, e a gente namorou, depois eu me casei, fiquei viúva, uva, e agora a gente tá se reencontrando pra reiniciar o que a gente tinha começado, né? Recomeçar. É igual a folha, né? Começar de novo. Gente, e vivo o amor, né, Douglas? Com certeza. O que que eu posso dizer? Então já sabe, dia 22 tem Casório, em laço de Margarete, Monteiro e Douglas Jay. E Búzios, né? E Búzios, ó, e o local em Búzios, e as clubes de Búzios, Por do Sol. Vocês vão ver, vocês vão ver a coluna, né, as notícias fresquinhas. Boa festa e vamos curtir, né, vamos curtir essa confraternização, vamos curtir, né, valorizar mais a vida, né, como tá aqui no meu painel de cenário. Isso mesmo. É isso? Isso. Vamos valorizar a vida, viver, porque a vida é curta, então curta a vida. É isso aí. Vamos que vamos. A presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, auxiliadora Freitas, marcando presença na 29ª feijoada. Afinal de contas, auxiliadora, é o começar de novo. Exatamente. É recomeçar e celebrar a vida. Nós estamos nesse momento de retomada, celebrando a vida nas emoções que foram muito prejudicadas na pandemia, com tantas perdas, com tanta ansiedade, com tanta angústia daquele momento vivido, né. Então é uma retomada espiritual, cultural, social, econômica. Então essa retomada envolve a vida em todas as suas vertentes. Isso é muito bom. A gente está aqui junto com a Folha, mais uma vez, celebrando essa retomada cultural, que é, como eu disse, uma celebração e de um retorno para a vida. Olha, esse casal aqui é nota mil, é, quando o assunto é buffet, servir bem, né. Sabe aquela coisa de você não ficar, ficar despreocupado? Entregue a festa, Mônica e Leonardo Abreu. Diga-se, Sheik Rishemi, já completando 30 anos. E hoje, esse recomeço, Feijoada da Folha, Mônica. É, realmente está muito bonito, né. Todo mundo se esmerou, a gente tentou esmerar. Espero que todo mundo, pelo menos, está elogiando bastante. E é isso, né, voltamos à vida normal, né, com muito glamour, muita saúde, paz. Principalmente. Mais amor, todo mundo, né, mas sentindo o valor da vida, que isso deu uma mexida em todo mundo, né. E é isso, estamos juntos e trabalho como sempre. E todo mundo muito animado para fazer festa. A gente vê a felicidade de todo mundo que quer comemorar a vida. Eu falo, sai, meu aniversário, eu quero comemorar. Isso a gente ouve o tempo inteiro. E é isso aí, é porque a gente comemora o aniversário, é alegria. Ninguém comemora o aniversário quando não está bem. Todo mundo só comemora quando está feliz, está bem. Está feliz de estar com os familiares, né, que sobreviveram, graças a Deus. E está todo mundo assim, mil por hora. E o Sheik Rishemi é mil por hora, tentando dar conta de tudo, né. Não fala não. E, ó, é assim, se duvidar, é todo dia, né, Léo. Praticamente todo dia, né. Nossa, mãe, as pessoas hoje têm certa necessidade da comemoração. Passaram os dois anos confinados, com problemas de saúde, perderam amigos, perderam parentes. E agora, nesse 2022, as coisas começaram a mudar um pouco. A pandemia diminuiu, né, as coisas estão controladas. E as pessoas passaram a ficar ansiosas da comemoração. Então, passaram a dar valor a estar junto, né, das pessoas. Passaram os obstáculos, até com os inimigos a gente quer comemorar. Ditos inimigos. Mas a gente não tem inimigo, né. Procura não ter inimigo. Discordantes, inimigo não. Por sinal, amigo, vamos lá. Vou até, né, mudar um pouco da empresa, mas eu acho, o passo a passo, a coluna social eletrônica, é informação e de primeira, em primeira mão. E eu vou agora parabenizá-lo, porque ele está deixando a gestão como presidente da SIC, depois de quantos mandatos? Dois mandatos, por quatro anos. É, olha aí, olha aí. Muito importante, eu me dediquei bastante, gostei muito. A SIC me ensinou a estar como presidente. Eu não sou presidente, eu estou como presidente, ela me ensinou a estar como presidente. E me mudou um pouco, né, com certeza. A gente passa a ter mais o olhar para o outro. A associação é isso, a gente olhar para o outro, prestar atenção nas necessidades da sociedade como um todo e atuar em várias frentes. Isso é importante, a sociedade enxergou que a SIC tem que estar presente. É uma instituição centenária, forte. A gente continua na diretoria, porém, como vice-presidente, que é um prazer continuar na associação comercial. E não poderia estar presente na associação que não fosse a minha esposa. Compreensiva e segurando a outra barra, né, que a empresa é muito grande. Graças a Deus, nossa empresa é grande. Graças a Deus, está aí de veta e poupa, atendendo todos os anseios da sociedade como um todo. Esse recomeçar, 29ª feijoada da Folha, viu, Thor? Muito esperado, né? Depois de um tempo aí nebuloso, que a gente sofreu demais, nada melhor que uma festa desse tamanho aqui, com esse glamour, com esse carinho que vocês estão recebendo a gente. Realmente, sem palavras, é de arrepiar. Eu, sinceramente, quando eu entrei aqui, eu falei com minha esposa, estou arrepiado. O diretor-presidente da Orquestrando a Vida, nosso amigo, parceiro Johnny William Villela Viana e Odilon Martins, o violino vermelho, que vem show por aí e muita novidade, gente. Johnny, você que é parceiro de longas datas da feijoada, hoje é essa feijoada do reencontro, do recomeço. Então, tem um cheiro diferente a feijoada, um aroma diferente dessa alegria toda do recomeço, de ver as pessoas, de abraçar as pessoas. Tem outro aroma hoje, né? Está perfeito, o ambiente está lindíssimo, como sempre, a Folha da Manhã, sempre cuidando dos detalhes e muita alegria, né? Que é o tempero da feijoada, né? Essa alegria desse reencontro. É um brinde à vida, né, Odilon? Com certeza, é um brinde à vida. Hoje, mais cedo, a gente estava passando o som, né? Com a surpresa que a gente vai, daqui a pouquinho, apresentar. Mas eu estava falando que é uma festa bombástica, né? Depois de anos, a gente se reencontrar aqui nesse lugar, que é tão peculiar, né? E com essa decoração maravilhosa, com esse espetáculo incrível aqui. Querido, vou chamar, já que você está aqui, para a sua participação da Feijoada da Folha. Vamos ver? Vamos ver? Vem comigo, então. O Velhino Vermelho Show e Escola de Dança Ronaldo Vasconcelos. Gente, olha. Olha só, vem no brilho. É bem o estúdio. Gente, é para brilhar e não para morrer de fome. Fernando Rossi acabou de chegar. Recomeço, né, amiga? 29ª Feijoada da Folha da Manhã. Você que acompanha, então, longas datas. Poxa, Ronaldo, uma emoção enorme, assim. Como realmente o tema da festa, né? Começar de novo, recomeçar, né? Dois anos sem esse encontro. Esse encontro que é tão importante para a gente. Reencontrar os amigos. Comemorar a vida. A Folha, que é tão importante na nossa vida. Que conta a nossa história, né? De uma certa forma, acompanha o nosso crescimento. As nossas conquistas. E compartilhar isso é fundamental. Que saudade dessa feijoada. Que tem um cheiro do Brasil. Que tem um cheiro da energia. E, ai, não tem nem palavras. É tantas coisas que eu gostaria de dizer. E muita diva, você, uma equipe incrível. E um carinho enorme, que não tem preço. Vamos festejar mesmo. Brindar a vida, né? A vida. Coisa linda. Aqui, vamos nos comerciais. E voltamos já, diretamente, da Usina do Queimado. 29ª Feijoada da Folha. 30ª Feijoada da Folha.